É só querer, é só fazer, é só acreditar Se não tem pressa de se conseguir Fica mais fácil de realizar É só querer, é só sentir, é só imaginar Pra tudo enquanto é porta se abrir E o universo inteiro me ajudar Sou viajante de uma terra de pinturas Eu quero o céu, a terra, eu quero a liberdade Trocar o fogo de vulcões imaginários Eu ser um vento e um ar em plena tempestade Tenho poder, sou o senhor do paraíso Sou um soldado, um tenente, um capitão Sou um inventor e invento tudo o que eu preciso Se eu quiser eu posso ser a campeão É só querer, é só fazer, é só acreditar Se não tem pressa de se conseguir Fica mais fácil de realizar É só querer, é só pedir, é só imaginar Pra tudo enquanto é porta se abrir E o universo inteiro me ajudar